Olá meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. Na celebração desta noite nós vamos acompanhar a missa da Ceia do Senhor, a quinta-feira santa, onde Jesus institui a Eucaristia, onde Ele lava o pé dos Seus discípulos. E a meditação da Palavra que hoje se apresenta para nós está lá no Evangelho escrito por São Mateus, no seu capítulo 26, versículos de 26 a 28. Ouçamos as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este trecho do Evangelho que nós ouvimos é um pedaço do relato da Última Ceia, do momento em que Jesus institui a Eucaristia, do momento em que Jesus institui o sacerdócio. A Eucaristia, a hóstia consagrada, é o próprio corpo de Jesus Cristo, é o seu próprio sangue ali, na forma sacramental. É a forma através da qual Jesus permanece em nosso meio, permanece no meio da humanidade, no mundo inteiro, através da Eucaristia, através da sua presença real, do seu corpo e do seu sangue. Por isso que quando nós estamos participando da Santa Missa, e quando nós recebemos a hóstia consagrada, ali nós recebemos o próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que, dentro da Igreja Católica, nós fazemos a adoração ao Santíssimo Sacramento, a hóstia consagrada. Porque esta adoração é a adoração ao Senhor Jesus. É por isso, meu irmão, minha irmã, por conta desta passagem bíblica que existe na nossa Igreja, a figura do sacerdote, aquele que traz para cada um de nós Jesus, na celebração da Santa Missa. Celebrar a Santa Missa é trazer Jesus para a nossa vida. Comungar a hóstia consagrada é trazer Jesus para dentro de cada um de nós. Foi a forma como o Senhor quis permanecer no nosso meio, dando-nos o seu corpo e o seu sangue, fazendo com que nós nos tornássemos cada vez mais a imagem e semelhança sua, quando a gente come do seu corpo, quando a gente bebe do seu sangue. Nós podemos ir também lá para o Evangelho escrito por São João, no seu capítulo 6. Lá nós vamos encontrar o famoso discurso do pão da vida, onde Jesus fala aos seus conterrâneos que há a necessidade de comer da sua carne e beber do seu sangue. Que sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. E que todo aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue permanece nele. É essencial para a nossa salvação podermos participar da Santa Missa, da comunhão. Podermos comer da carne do Senhor, beber do sangue do Senhor na forma sacramental, ou seja, na hóstia consagrada, no cálice, no vinho abençoado. Ali, apesar do nosso paladar não sentir, ali apesar dos nossos olhos não verem, ali está Jesus. E este Jesus nos vem pela pessoa do sacerdote. Do padre que está na sua paróquia, do padre que você conheceu na sua infância, estes ministros consagrados por Deus, são aqueles que trazem para nós Jesus Cristo para o nosso meio. Quando a gente celebra a quinta-feira santa, nós estamos celebrando a instituição do sacerdócio e a instituição da Eucaristia através do sacerdócio. Por isso hoje eu te convido a rezar depois uma Ave Maria, pelo padre que você ama, pelo padre que você gosta, pelo seu pároco, por aquele padre que fez parte da sua vida, da sua infância, talvez por aquele padre que celebrou o seu casamento, que batizou os seus filhos. Vamos rezar pelos nossos sacerdotes, porque é através da vida do padre que nós podemos ter Jesus Eucarístico no nosso meio. É através das mãos consagradas do padre que o nosso corpo pode tocar o corpo de Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar isto, mas todas as vezes que a missa é celebrada, ali naquele altar, o corpo de Jesus está. Você fica a poucos metros de Jesus e quando recebe Jesus na sua mão ou na sua boca, você tem Jesus dentro de você. Esta é a maior graça que Deus pode nos dar. É o seu próprio filho. Não somente aquele dia na cruz, não somente aquele momento na última ceia, mas todos os dias, todas as ocasiões em que a Santa Missa é celebrada. Que nós possamos render louvores ao nosso Senhor, que nós possamos agradecê-lo do fundo do nosso coração, por nos dar tamanha graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.